Você quer dar oi para os nossos amigos com orelha de Rudolf? Rudolf! Ai, que lindo! Sit, Pongo! Então, gente, o Pongo não quis ficar para o vídeo, ele quis deitar aqui no chão, mas tudo bem. Esse vídeo é muito legal, eu estou muito animada para fazer esse vídeo porque eu adoro dar presentes. E porque também é um marco muito especial para a gente. Nós queremos fazer um giveaway para comemorar o nosso centésimo vídeo nesse canal. 100 vídeos, gente! A gente já tem 100 vídeos no canal, vocês acreditam? É muito vídeo! A gente já tem mais de 100, na verdade, mas... É, mas como o marco dos 100 vídeos, a gente quer comemorar dar um presentinho para vocês que tenham acompanhado a gente. É uma forma de a gente agradecer vocês por estarem aqui, por acompanharem, por se preocuparem, por participarem, perguntarem, comentarem, etc. E é uma forma simples... Você vê que a gente comprou um monte de presentes... Eu não consigo me conter! Mas é uma forma simples mesmo de dizer que vocês são especiais, que esse canal é feito de vocês. Assim, ele é... como que eu posso dizer isso? Ele é... vocês que fazem o canal. É, é uma maneira que a gente achou de dizer muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente no canal. É. E também aproveitando que é Natal, né? A gente vai aproveitar para dar presente de Natal para vocês. Presente suíço. Para deixar alguém mais feliz no Natal com um presentinho suíço. É. Então a gente procurou comprar, assim, coisas que fossem tanto para homem, quanto para mulher, quanto para criança. E coisas que fossem bem, assim, típicas ou características daqui da Suíça. E coisas que a gente gosta, na verdade. Eu estou com vontade de pegar tudo para mim. Eu fiquei pensando depois... Nossa, tem tudo a ver com a gente, assim, esses presentes. Calma. A gente vai pegar e daí vocês vão ver do que a gente está falando. Então, primeiro presente, ou presentinhos, são dois caderninhos da marca Moleskine. Essa marca é bem típica aqui na Suíça, assim, todo mundo usa Moleskine aqui. E aí a gente achou esses bonitinhos, assim, que tem a lateral de outra cor e... Enfim, são uma graça. Depois... Um caderninho para notas pequenas do dia a dia. É, ele... Os dois são cadernos com linhas, né? Aí o segundo presentinho é também um bloquinho de notas, assim. Eu achei uma graça porque ele abre e fecha com ímã. E é um floral, assim, por fora. E eu achei legal porque é um bom bloquinho, um tamanho bom, assim, para você levar na bolsa, para marcar... Lista de compras. Lista de compras de mercado ou lista do que você tem que fazer no dia, etc e tal. Então, ele é um bloquinho, assim, bem bonitinho. O terceiro presentinho é para as mulheres que, como eu, gostam de fazer as linhas. Comprei o esmalte da L'Oreal, uma cor muito bonita. Escolhi vermelho porque é o padrão. É o cor de Natal, exato. E cor da Suíça. E se, por acaso, algum homem ganhar, a esposa, a namorada, a tia, a mãe, vai ganhar um presente. Exatamente. O quarto presente é um canivete suíço. Que dá tanto para homem, tanto para mulher. Para fazer os homens felizes. Para todo mundo se divertir. É um canivete bem prático e pequenininho para levar na bolsa. Para levar quando for fazer um camping, quando for fazer um piquenique no parque, alguma coisa. Então, para vocês poderem aproveitar também. Super legal de ter. Aqui na Suíça todo mundo tem o seu canivete. Eu tenho um canivete. Eu também. E todo mundo tem um canivete. Então, vocês tem que ter também. O quinto presente é uma garrafa bem tradicional também de água ou de bebidas da SIG. É uma marca suíça também. É feito na Suíça. É de metal, de alumínio, eu acho. Super prática. A gente carrega a nossa para todos os cantos. Elas já estão até amassadas, assim, de cair em pedra. Enfim. E a gente usa tanto no camping quanto na cidade. Então, é um tamanho prático para você carregar para todos os lugares. Se você toma água, se você leva um suco, uma vitamina. É prático para usar em qualquer situação. Exato. E é super linda, né? Eu queria para mim essa garrafa. Eu achei super legal. As nossas são mais uns modelos mais antigos, assim. Esse é um modelo mais moderninho. E o último presente, como todo bom suíço, é... Chocolate! Para deixar todo mundo feliz. E uma coisa que tem aqui... Até o Pongo quer chocolate. Você quer chocolate, Pongo? Pongo, você pode ter chocolate se você usar o seu Rudolf Orelhas. Então, é uma caixinha de chocolate que, inclusive, tem uma representação de algo que é muito tradicional na Suíça. Esse desenho que tem na frente aqui, normalmente são feitos com tesoura. Tudo isso é feito à mão, tudo cortado com tesoura, bem bonitinho. E eles fazem tanto cartões postais, ou quadros, ou coisas grandes. E é muito, muito tradicional. Então, agora, talvez o mais importante, né? Como você pode participar desse sorteio? É bem simples. Tem três passinhos que você precisa fazer. O primeiro deles, é claro, estar inscrito no nosso canal. E o segundo passo para você concorrer a esses presentes, é você ir na nossa página do Facebook, e vai ter um post oficial do giveaway, e você tem que marcar duas pessoas nesse post, para elas também terem a possibilidade de ganhar isso. E de conhecer o canal. E de conhecer o canal. Essa postagem vai estar escrita em cima, postagem oficial do sorteio, tá? E vai ser a minha postagem de divulgar esse vídeo. Vocês vão ver, vai estar fácil. E a terceira coisa que você tem que fazer, é comentar aqui embaixo, nos comentários, como que você chegou no nosso canal, como que você descobriu o nosso canal. E é só isso. Bem fácil. Aí você vai estar concorrendo a esses presentinhos de Natal. Uma coisa muito importante é, para a gente poder checar que você fez todos esses passos, você tem que deixar o seu YouTube em modo aberto, até o Natal, assim, né? Para a gente poder ir lá e ver que você realmente fez essas coisas. Uhum. E o sorteio... Vai ser no Natal. No dia de Natal nós vamos fazer o sorteio. Isso. Então dia 24 de dezembro de 2017, a gente vai colocar o vídeo com o sorteio, dizendo quem que ganhou o sorteio, né? E depois disso a gente vai enviar pelo correio mais rápido possível para chegar para vocês logo ainda. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado das surpresinhas e espero que bastante gente participe. E de novo, muito, muito obrigado por participarem dessa longa jornada com a gente. Vocês fazem uma diferença muito grande. Uhum. Mesmo. Mesmo, mesmo. Uhum. Obrigada por assistir. Um beijo e até amanhã. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.